E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 Double Edition Remix E olha o Zonda, na moral, vocês gostaram galera, botei na thumb né, porque a gente vai ganhar ele né Eu tô aqui na outra conta e olha essa tunagem mano, na moral, fala pra mim se você gostou dessa tunagem desse Zonda A gente vai ganhar ele, então, porque não mostrar antes né, pra você já ficar ligado na máquina que a gente vai ganhar hoje E a gente vai zerar o jogo, eu espero que você assista até o final mano, que vai ter uma surpresa beleza pra vocês Esse final de série aqui, vai ter uma surpresa bacana pra vocês E bom, o torneio, eu perguntei lá na comunidade qual veículo eu poderia usar né E vocês decidiram que eu usasse o Fortwell, teve mais pessoas né Aqui ó, no celular, não sei se dá pra ver, acho que deve dar pra ver Tem aqui ó, esse carro da foto, tem usar o Porsche, usar o CLK GTR ou o SL McLaren 412 Lamborghini Diablo, F1 mesmo, Fortwell, vai de Porsche, vai de Galhardo, Galhardo, Mocielago, Fortwell, Mocielago e Fortwell Teve mais gente pedindo o Fortwell, teve gente pedindo o Porsche, o Porsche pra quem não sabe, é o modo prego, o modo prego pra quem não sabe, é aquele Turbo Coupe Tá ligado, é isso aí galera Bom, vou sair da garagem aqui, vou selecionar o outro save e vamos fazer a tunagem do Fortwell Espero que vocês fiquem comigo, que eu vou mandar salve pra todos vocês, beleza Tamo junto galera, bora lá, já aproveita e já deixa aquele likezão Bom, eu quero mostrar logo isso aqui pra vocês ó Vou apertar start, tá aí o meu save Ah João, porque tá canal 248, não tá seu nome Mano, isso aqui é só entre nós, tá ligado Isso daqui foi quando eu comecei a série, eu botei o total de inscritos que eu estava Então mano, olha onde que nós chegamos, fazendo a série de Midnight Club 3 e outros vídeos também né, de curiosidade, de Drift e Pá Eu tava com 248 inscritos quando começou a série Hoje e atualmente, atualmente hoje, chegamos a 2100 inscritos Isso mesmo mano, e tá aí, 99% em Tóquio Só tem um save nesse jogo aqui E vamos lá né E é isso galera, só tem isso pra mostrar mesmo Vamos lá, tunar o Fortwell Eu venho aqui na garagem porque é muito mais rápido Bora lá, partiu E já tá na tela aqui o nosso G35 do último vídeo Falei pra mim se vocês curtiram o G35, é, eu vi gente que curtiu né, a tonagem do G35 Agradeço demais galera, essa tonagem aí foi do meu parceiro Gil Gameplay Vai até um salve aqui pra ele Se você quer receber salve, comenta aqui embaixo nos comentários Claro que você é comentando nos comentários né, não é comentar no botão do like Mas se você puder apertar aí, esse botãozinho aí, por favor Vou agradecer demais Vamos selecionar aqui o, cadê o Fortwell, tá pra cá Ah, vai demorar demais Tá aqui o homem, a lenda, original Mano, eu acho ele bonito original mesmo Acho que eu não quero nem mexer pra não ter problema aí Porque tem gente que mexer nesse carro aqui é uma sacanagem Mano, acho que eu vou deixar ele original assim mesmo Eu já rebaixei né, já fiz a configuração de roda Mas vamos ver ele aqui com outras cores E aqui nos salve né, o Ju Gameplay BR Que é o Junhão, BR não, JR Que é o Junhão né, o Junhão E aí Junhão, tamo junto meu parceiro Um salve pra ti, tu foi o primeiro galera Tu é foda Angel Boy, tamo junto meu parceiro Outro salve aí, já já vamos dando mais salves aqui né Bom, carro verde Vamos mostrar primeiro a frente né, do carro Carro verde Carro laranja Ó, branco ficou bala hein Preto nem tanto Porque ele tem uma parte cinza Ó, ave maria doido Tem também o carro do, eu posso fazer o carro do cinza velho Verdade ó, vermelho Azul Esse azul aqui também fica show hein Mas, ei mano, na moral Essas cores aqui também fica show nele hein Essa daqui com fibra de carbono Quem já viu um NPC que usa fibra de carbono nesse carro Vermelho também É, mas o branco é que ficou mais show Só que não vou colocar Porque já youtubers já trouxeram esse saco Aqui o carro do cinza É esse velho Aqui ó É só vocês virem aqui galera Pearl Stint Que é duas cores Vem aqui, aperta X Não aperta em nada E só confirma Já vai ser o carro do cinza É nessa cor aqui Mano, é foda O jogo é muito foda Nesse aí, nesses detalhes Vamos deixar aqui Original mesmo Precisa de freio Posso colocar uma branca aqui né Será que Não, vou colocar uma vermelhinha Vermelhinha fica show né Ou branca mesmo Sei lá, eu tô indeciso Vou botar branca mesmo Ah, vai ser branca mesmo Aqui nitro Tem que ser vermelho né Rude 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 Vou colocar Rude branco mesmo Vamos ver Será que Coloca a roda original Deixo essa Ou coloco outra galera Eu acho que já tá a placa Não, não tá a placa não Vou colocar a placa Tipo a roda do Do Cisa Ele usa uma da Tiz Eu acho né Ele usa uma da Tiz Eu não sei qual Mas beleza Deixa eu ver aqui Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Coisa feia do caralho Parece um dinossauro Acho que tem aqui Mas pra esquerda aqui Só pra não comer o tempo de vocês Cortar aqui Aqui Uma das rodas Que o Cisa usa É essa da Tiz Mas falando sério Na moral Achei feio Na moral Achei feio O original Tá boa demais Black Já deixa aí 1 21 Ah Perfeito Perfeito 315 Não 335 Moleque Dá pra rebaixar mais? Não Atrás Atrás já tá na 3 Beleza Aqui 355 Porque é classe A Classe A E ainda vai sair um vídeo disso aqui Explicando se isso faz diferença Ou não Vou explicar Tudo certinho pra vocês Colocar aqui a placa Rapidinho Vapt E Vult Então ficou assim galera Espero que vocês tenham gostado Da tonagem Assistam até o final aí Que eu vou agradecer demais Beleza Fortuelve Aqui na garagem Não fica tão bonito Mas lá fora ele vai ficar escuro Vai ficar top E lá em Tóquio Decidi deixar a roda original mesmo Deixei original Original Básico Basicão Tá aí Bora Vamos lá Pra Tóquio Zerar esse jogo Maravilhoso Vamos lá galerinha E a gente Do garagem Já vai aproveitando E deixando o like Porque eu vou mandar os salves agora Olha o torneio Imperial Palácio Bora lá galerinha Fazer o torneio Valendo 25 mil Dólares 25 mil dólares Fazendo a cotação De hoje em dia 25 Vez 5 Dá uns 25 centavos Tá legal Tô brincando galerinha Pegadinha galerinha Pegadinha galerinha Tava brincando Não tá aqui parando Não sabe brincar não galerinha Calma aí galerinha Vou mandar um salve aí Pra todo mundo aí Que tá assistindo aí galerinha Tamo junto meu irmão Vamos fazer lá o negócio Vamos chegar aqui tranquilo Sem que a galera curte aí Cheguei aqui ó Chama Então vamos lá Mandar os salves aqui Deixa eu ver Aí o cara Pera aí Teu nome é João Claro meu parceiro Davi É isso aí meu parceiro Vamos fazer aqui logo né Já tô comendo tempo demais Já tá em quase 9 minutos de vídeo Ainda no fim uma corrida Salve x da vida Tudo bom contigo E sim já voltaram as minhas aulas Aí sim Vx Tamo junto meu cria Aí ó Joguei me play Ó o Eric aí A lenda Ô Eric a lenda Cadê meu salve Salve Rafael Desculpa aí mano Não mandei salve da outra vez Pois esqueci Que eu terminei o vídeo muito rápido Aí ó Olha o carro do Cisa Qualidade não tá tão boa Né Porque o carro não é preto Mas Considerem galera Considerem Não tá melhor do que o vídeo do G35 né Mas considerem Pelo menos Por favor Ali o carro Com fibra de carbono Aquele desgraçado Por aqui ó Drift a 250 milha Ô carrinho Caralho Sem bater Calma aí Não 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 Deixa eu me ajeitar Não 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 Aí Pô 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 Deixa eu botar uma música top Né Merece uma música top Qual estilo de música Vocês gostam galera Hip hop Rock Tecno Essas músicas Drone No best Dance How Fala aí pra mim Eu curto mais as hip hop né Vamos colocar aqui ó Seis Eita aí Eita Gino Calma Calma O Fortwell É um carro maravilhoso Na moral Se você Quer um carro Perfeito É o Fortwell F1 Guina demais Bateu no poste Guinou É todos os caras com a CIA Né Porque 250 milhas Por hora Mais de 402 Kilômetro Por hora Aí é foda né Chama nas duas rodas Será que ele sai Faz isso Que sai não Oi Quase sem bater Quase Vamos Vou mandar o salvo aqui no final da corrida Porque A corrida tá frenética Chama de duas rodas Câmera black flip Ó o ônibus Que isso O ônibus passou na minha frente Meu mano Que isso Caralho Eu não tô vendo nada Capotagem Perfeita Salve Paulo Ribeiro Tô chegando Irmãozinho Tamo junto Tonagem top Salve Pedro Henrique Salve Lelefe Abraissans Tonagem Muito foda Só qualidade É isso aí meu parceiro Imagem perfeita Filho da fruta É isso aí mesmo Deixa eu ver aqui Se eu mando mais Salve Para a galerinha Aqui ó Salve Andrezinho Tamo junto André É nó meu parceiro Tá assistindo aí o vídeo Não teve aula hoje Muito obrigado pela presença De todos vocês Galera Vamos bater 100 likes aí Por favor Caralho Eu gostei Dessa roda No salinho Ali o fibra de carbono Vagabundo Tá horrível Vamos continuar aqui Mandando salve Vai com S7 Para ganhar os ondas Mano Eu poderia ir de S7 Mas ninguém comentou Infelizmente Eu curti Essa ideia Manda salve Mano Sou de Itaipu Rio Grande do Norte Por mais um tempo Que seja devido O trabalho E as aulas De guitarra Eu acho um tempinho Para jogar Mini Night Club 3 E olha os seus vídeos São divertidos Engraçados E muito massa A tunagem Parabéns E muito sucesso No canal Valeu 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 Meu parceiro Yuri Silva Tamo junto Meu parceiro Um abraço Para Taipu No Rio Grande do Norte Aquela Beijo Tá ligado Olha essa mina aí Menor É japonesinha Arigatou Chayamora Olha esse Olha esse Fortuella É só corrida De Fortuella Que bacana Vamos ver Quanto tempo Eu consigo ficar De duas rodas E aí Se você tá assistindo Até aqui Vai ter uma surpresinha Beleza No final do vídeo É Uma surpresinha Meu bosta Mas beleza Ó Chama No ar Carro todo arranhado Bora Vamos soltar a nitra aqui Só para pegar top speed Sendo que um carro Desse já tem top speed Pra caralho Ó Ó Ó Ó Ó Que isso Ó Ó Assim mesmo galera Eu vou fazer um vídeo aí Casual versus pro player Se vocês curtem essa ideia Se você tá assistindo até aqui Eu vou trazer Na moral Você vai Nossa Você vai Chocar Na qualidade de táticas De pro player Que um pro player usa Igual eu Não querendo me gabar Nem Mas beleza Olha esse carro Que maravilha Só tá nitra aqui Só para esbagaçar Ó Na moral Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí E o carro não tá tunado Só tem dois nitros Eu vim perceber agora Ah não Caralho 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 Ah não Eu queria fazer sabe o que Na rampa ali Só as duas rodas do lado esquerdo Pra ver se ele capotava Será que funcionaria Eu não sei No GTA Sandro No GTA Sandro Eu também coloco muito preto Eu também coloco muito preto No meus carros Pela qualidade de imagem Caralho 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 Salve mano Bravo demais Cê é louco Yuri FFX Tamo junto Skate PG Salve salve mano Jogo Mineta Clube 3 Quase todo dia Já fechei várias vezes E ainda continuo reiniciando o jogo Esse jogo é top demais Aí meu parceiro Cê é louco Tinham feito um G35 preto Igual a esse daí Roy Tamo junto Roy Aí o fibra de carbono aí Aquele desgraçado Ah mano Rockstar Vagado Rapaz Pode nem falar aqui Esse jogo é marcante Isso aí mesmo Salve Zoro Tá salvado meu parceiro Manda Salve de última hora Salvado um táxi Passou ali um táxi Vamos lá Olha 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 Vem Por cima não Por baixo Pela esquerda Pela esquerda também aqui Ó Ó o ônibus Calma 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 Controlou Tranquilo 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 Aí é mais um inscrito Salve Tiago Muito obrigado meu mano Consegui ler Aqui eu vou tentar de novo Ah não consegui Que isso Que isso Carro empinou Véi Everybody Everybody With the world Oh Everybody With the world Vou até aumentar Não Preciso aumentar Everybody 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 With the world Oh Everybody With the world É muito massa Essa música Galera Na moral Deixa eu ver aqui É E já acabou os salvos O último salve Foi Para o Zoro E o Tiago Mais um inscrito Muito obrigado Quando acabar de fazer Todas as corridas rostas E zerar A aula vai ser próxima A gameplay Isso aí mesmo Davi Vai ser só aula Só aula de ensino Daquele modelo Muito obrigado Pelos likes Do último vídeo galera Tipo Quase 120 likes Não sei se já bateu Mas muito obrigado No momento aqui Tá com 117 E é isso aí Oh Guina não Rapaz Guina não Carrinho Mano Jogar sem delay É foda demais É maravilhinho Vamos capotar o carro Caralho Que Que Isso Meu amigo Aí na câmera Deu um zoom Daquele Olha 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 mano Que carro maravilhoso Que carro maravilhoso Velho Olha 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 isso Olha isso Douglas Olha isso Douglas Eu bati Eu bati no cara Mano Aqui Vamos fazer de novo Olha 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 Capotou o carro Ganhamos aí o torneio Shiori Shiori ficou em segundo com 18 pontos Olha se a gente tivesse perdido aí Ficado em segundo A gente tava ferrado Olha o S7 aí Brabo hein Curtir a roda Só ficou meio grosso demais 25 mil Ah Vendeu o carro 325 mil Os Honda Caralho Velho Liberamos a polícia de Tóquio Aí ó Agora a venda na garagem Beleza E só liberamos isso aí Zeramos Totalmente o jogo E agora Vai ser daquele modelo A tela preta Aí ó galera Fabulous Yeah Captain Gangster Daquele modelo Tava tentando botar a música E A surpresa Aí galera A surpresa É que Chegou Ó O duplicador HDMI Dá pra ver na câmera Deixa eu Deixa eu deixar assim Dá pra ver O duplicador HDMI Ele chegou aqui Embaladinho Daquele modelo O que é isso que faz Isso Eu vou conectar no videogame Aqui na porta do PS2 To HDMI Vai passar por aqui E vai sair Duas entradas HDMI Tem uma aqui E outra aqui Mas eu acho que Tá tão escuro Que não dá pra ver Infelizmente E com isso Eu posso Uma mandar pra TV E a outra Pro meu celular Pra ficar gravando Usando a placa de captura E eu vou jogar Sem delay Tipo assim Tá aqui A marchinha Botei pro lado Botei pro outro Controlou Rapidinho Ô ônibus Pô Tô de novo E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado O duplicador ia chegar Só quarta-feira que vem E chegou hoje Dia 28 Às 2h 3h 2h da tarde Mais ou menos É isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Comenta se gostou aí Finalmente Zeramos esse jogo Vou mostrar aqui Progresso 100% Tamo com 1.305.697 De dinheiro Usando o Fortwell E as corridas Tudo vermelho aí Depois vou fazer um vídeo Ensinando Como que aumenta O valor do dinheiro Cês tão vendo Tem umas que tá 9 Tem outras que tá 19 Beleza 14 O porquê que tem Corrida que tem Valor baixo Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Fazer tudo Cara Tudo beleza Com a qualidade Alta Do PS2 E fazer uma comparação Também Até isso galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Vou finalizando Esse vídeo aqui Finalizando a série 100% Tamo junto Valeu Falou E Fui É nóis Cachou Deixa o mic aí Cara Na moral Vou ter que ir para isso Senão vou chamar Um elenco Cara E aí E aí